O projeto que há anos é idealizado pelos organizadores finalmente saiu do papel. O musical vai reunir três modalidades artísticas, mas para tudo ficar perfeito, os ensaios estão a pleno vapor. A gente ensaia duas horas por dia e assim a semana toda. Aí tem quando a gente vê que é preciso pegar um final de semana, a gente pega o final de semana, ensaia sábado, domingo e mais a outra semana inteira. Mas assim, é bem puxado, é bem puxado. E a gente tem que decorar as letras da música, a gente tem que interpretar também, mas é bacana. Por enquanto, cada grupo ensaia a sua parte, mas antes da apresentação, dançarinos, o grupo de teatro e o coral vão se reunir para passar a peça juntos. A gente está com um período um pouco curto assim, para poder fazer. Então a gente está fazendo meio que separado, a parte de cena, a parte de dança que o pessoal está ensaiando e as músicas. E a gente vai fazer uns ensaios gerais para poder costurar isso tudo. De acordo com a coordenadora do coral, o musical vai aproximar os artistas. O musical tem esse ideal, de ser feito um espetáculo onde você possa cantar, interpretar e atuar. A protagonista é um exemplo disso. A atriz e dançarina acredita que as duas artes se complementam. Segundo ela, o conhecimento de ambas colabora para melhorar o desempenho durante as apresentações. O palco também, eu acho que ajuda bastante. Um ajuda o outro. O espetáculo contará com a participação de 60 artistas. Para assistir ao musical, é necessário pagar uma taxa de 15 reais. O diretor do espetáculo conta que o evento é beneficente. A renda aqui vai ser revertida para o hospital aqui da cidade, o Hospital Antônio Moreira da Costa. Então o que acontece? A pessoa compra o ingresso e vai estar automaticamente contribuindo com o hospital aqui da cidade, além de estar assistindo o espetáculo.